Oi gente, bora ver quantas folhas dá a nossa fantasia de carnaval menino menina? Bora lá, vamos começar com o RN Impressão Ó, saiu um pouco pra fora, né? Nossos moldes saiu um pouco pra fora, ficou pretinho aqui, ó Mas você pode imprimir numa folha só, né? Ó Que tamanho real, ele saiu um pouquinho pra fora Mas o RN que saiu pra fora Ele não vai fazer diferença pra você Porque os moldes estão todos aqui dentro, como você pode ver Tá bom? Então, é só imprimir tamanho real e imprime Ok? RN, uma folha só, ok? Vamos abrir o outro agora Vamos para o zero, então? Vamos lá Ó, saiu pra fora, vamos ver como é que tá os moldes Ó, os moldes vão sair pra fora Então, nós não podemos imprimir assim Nós temos que vir em pôster Vai dar duas folhas, tá? O zero vai dar dois Duas a quatro, ok? Bora lá Aí pra você imprimir só os moldes Você já sabe como, né, gente? Vocês veem aqui, ó, página O nosso molde tá na página dois Aí vocês só colocam aqui A página que tá o molde Aí vocês só vão imprimir essas folhas onde tá o molde Ok? Duas folhas, o zero, ok? Vamos para o outro agora Vamos para o um Que a Cláudia tá com dúvida, né, Cláudia? O teu computador deu quatro Mas imprimiu duas Porque o certo é duas Olha aqui, ó Saiu pra fora Saiu pra fora aqui Pôster, tá? Só no caso do RN Que saiu pra fora Porém, os moldes ficaram dentro Ok? Vai dar duas folhas o um Tá, Cláudia? Olha aqui, ó Duas folhas, tá? Aí é o mesmo esquema Eu quero só os moldes Eu não quero a apresentação Eu não quero a... A... Vamos para o dois Pôster O dois vai dar quatro folhas Ok? O dois vai dar quatro folhas a quatro Vamos para o três O três também vai dar quatro folhas a quatro Ok? Vamos para o quatro O quatro vai dar quatro folhas a quatro também Então vamos para o cinco Então vamos lá O cinco dá seis a quatro Ok? O cinco O seis a quatro Vamos para o seis O seis a quatro também o seis Vamos para o sete O seis a quatro também o sete Não dá muita folha não, né? E vamos para o último Para o oito O oito vai dar oito a quatro Ok, meus amores? Então é isso, né? Essas são as folhas E como vocês vão imprimir O molde do grupo temático O molde carnaval Menino e menina Ok? Eu espero ter ajudado Eu espero ter ajudado aí Tá? Beijos Tchau 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 Tchau